Eu não entendo, mandaram eu ficar em casa, nesse tremendo Covid, tremendo epidemia. Preciso trabalhar, é o nosso dinheiro em linha. Como é que não é eu ficar em casa sem comprar nada? Como? Estão pensando nisso. Aí vocês falaram assim, fica em casa, mas como? Fica em casa, como? A família come, nós pagamos a dívida, pagamos a conta. Aí eles falam, fica em casa, fica em casa, como? Eles vão pagando as nossas contas lá? Eles vão pagando as nossas contas lá? Contas de luz, internet, aluguel? Vai dar alimentação para a nossa família durante seis meses? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver com vocês.